Qual, qual o esplendor, com coragem e vigor, desperta o gigante. Jardinópolis nasceu, com força cresceu, e o povo segue a vanter. Ele não se amedronta, porque o seu lema é sempre vencer. Na garra heróica dos filhos teus, conquistando vitórias para crescer. Povo acolhedor, que a história diz, povo hospitaleiro, povo feliz. Plantou nesse chão a semente do amor.